Eu entendo a sua preocupação, todavia, fica um tanto quanto constrangedor até, de repente a gente se manifestar, se botar com o Codó, e designar entre nós, alguns de nós, para concorrer essas comissões, porque não foi dada a nós essa impidência. Mas como disse, a iniciativa de vocês é pertinente, agora é um tanto quanto constrangedor, porque viemos aqui, porém, não com essa impidência, de representar a todos os demais profissionais do Codó. E outra, vejo também com essa preocupação, essa agenda já pré-determinada, já pré-discutida e a se apresentar, quando há um certo distanciamento, ou seja, dois meses de uma para outra, um tempo que pode ser projetado para eventos para o próximo ano. Para esse ano, será que faz sentido? É, eu faço ótimo. Na verdade, funciona um pouco assim. A gente vem há anos aqui, em todo lugar, eu acho que mobilização funciona um pouco assim. É difícil a gente se sentir representante de algo. Quando a gente fez a primeira reunião da comissão executiva, a gente falou assim, ah, mas a gente vai colocar o nome de Fórum Potiguar, como um Fórum Potiguar, se somos cinco, seis, hoje nós somos 150. Então, não é a vontade, nós não falamos em nome do Estado, mas nós precisamos que o Estado fale. Então, a proposta é que você, tem você, tem Pablo Pinheiro ali no canto, não sei se você conhece, que é da fotografia, tem outras pessoas de fotografia aqui e a nossa proposta é que essas pessoas que estão presentes só se encontrem por dois, três minutos, cinco minutos. Ah, você pode vir nas reuniões? E aí, a partir daí, a gente criar um representante de fotografia dentro do Fórum. O segmento de fotografia pode ter, e seria ótimo se tivesse, o seu próprio Fórum. Hoje de manhã pra manhã, assim que a Ariane chegou, eu a convidei a fazer parte do Fórum de Produção Cultural, que vai nascer segundo já uma mobilização do Fórum Potiguar e pretendemos ter uma carteira aqui no Fórum Potiguar de Cultura. Falamos sobre a história da contabilidade, já rolou aqui, já tá valendo que conversamos. Então, a proposição é que cada segmento presente possa nos fazer crescer e que nos sintamos mais representantes do Fórum Potiguar de Cultura. Então, se já existe alguém de fotografia e esse alguém pode se disponibilizar a falar com seus colegas de trabalho, fotógrafos. Então, e se puder comparecer, isso aqui não são eventos, viu, pessoal? Essa agenda aqui não é uma agenda de eventos no sentido, vamos divulgar nada, nós vamos nos reunir para discutir as diretrizes e as ações do Fórum. E é importante o calendário porque nós sentimos essa falta. No ano passado, elecamos 15, aqui tem 15 segmentos presentes do ano passado, 16, né? 16, cada um deles elegeu o seu relator, nós nos separamos de grupo de trabalho. Depois disso, nós convocamos os relatores e a gente não conseguiu os relatores virem para as nossas reuniões. Então, a gente tá oferecendo uma nova dinâmica. Vamos fazer uma cadeira de fotografia no Fórum? Vamos fazer uma cadeira de teatro no Fórum? Vamos fazer uma cadeira de música no Fórum? E a partir daí, um calendário de reuniões para a gente discutir as políticas públicas através das nossas interesses. Uma outra coisa, Frasio, é que o seguinte, o setor, se ele não está ainda organizado, ele pode começar esse processo, né? E aí, pelo menos os que estão organizados, nós recebemos ótimas notícias relacionadas com a organização dos setores. A felicidade que nós estamos sentindo, nós que somos da arte, estamos sentindo que o teatro está iniciando. Sua dinâmica relacionada a esse processo é muito grande. Tem também agora o audiovisual que está iniciando isso. É grande porque nós sabemos a importância que nós temos, nós como artistas cidadãos. só quando nós tivermos essa dinâmica, né, de termos essa mobilização, é que nós vamos conseguir ter um pouco, né, mais de... uma performance melhor relacionada com o nosso próprio crescimento, crescimento do nosso segmento artístico. Portanto, nós temos a música, a música tem condição de oferecer um representante para esse encontro do Fórum. Isso é apenas uma reunião no Fórum, de duas horas, aqui nessa própria escola, que deverá nos ceder um lugar para a gente vir, né, e a música tem, o teatro provavelmente poderá nos oferecer, é, talvez o audiovisual. Então, vamos ver, assim, temos cinco nomes, seis, meia dúzia. É, tem que ficar. O teatro, todo mundo saiu aqui, mas a gente está com reunião mensal, é, tem como botar um nome agora e, lá, eu posso... Com certeza. Então, qual é o meu nome, qual é o tal? É o fonte do teatro. Você vai falar qual? Sim. Eu acho que, de uma maneira geral, isso aqui é um ciberião, é, para que a gente ocupe as cadeiras. Então, se saírem os dos indicados aqui, que não tenham representatividade do setor, se tiver a massa, se o setor está organizado, nada impede que venham depois no nome de lá e se constituem como um acordo com o setor, né? Então, a gente só tem que criar as cadeiras aqui agora, ter um nome, pessoas que já possam se comprometer, porque algumas dessas pessoas, desses setores, ainda não estão organizadas. Então, essa pessoa que vai ser, né, mas, se for tirada daqui, vai começar a organização também da coisa. Então, eu não sei se o pessoal de produção já se reuniu, para sugerir o nome. O pessoal de fotografia, se puder se reunir e nos passar. Teatro... O pessoal de Monseró, que está indo embora. Não, vai ao que sai. Vai ao que sai, vai. Lembrando que as duas horas, nós temos aqui, a professora Isabel Rosado, falando do fundo de cultura, e o Rubens Passos, falando sobre a parte da imaginação. A música, tem alguém? Já tem um nome? Eu trouxe o nosso nome. É, pessoal. Bom, eu sei que vai ter uma tendência natural agora ao esvaziamento, né? Até porque está na hora do almoço. A proposta é a gente ter os nomes, e nós vamos, às 14 horas, nos tomar, com uma mesa falando sobre fundos de cultura, com a presença do motorizado, e de Rubens Passos, que vai tratar da parte legal. Então, temos essas possibilidades. Pessoal, por favor, só um dado, viu? As cartilhas estão aí disponíveis, aí no balcão, e as pessoas que precisarem, podem pegar a vontade, porque nós temos, publicamos com essa finalidade. A gente divulgar, ou chama, compartilhar esses temas. A gente divulgar, ou chama, compartilhar esses temas. A gente divulgar, ou chama, compartilhar esses temas. É o segundo encontro do Fórum Particular de Cultura. Só lembrando, aqueles que ainda não assinaram, a lista de presença é fundamental, depois, a continuidade da convicção de todos. Então, a mesa de hoje, vamos sentar aqui, vai ser composta agora à tarde. O assunto é fundos de cultura. Vamos falar também sobre a organização de fundos. E vamos fazer parte dessa mesa. A Secretaria de Cultura e o Rubens Passos, que é um técnico especialista em educação do Fórum Particular de Cultura e vai mostrar para a gente o aspecto de gestão e gerência da partida. Só lembrando, então, o que nós resolvemos pela manhã para retomar aqui os assuntos. Nós levantamos os nomes dos atendentes, que vão agora fazer parte do Corpo Estudio e o Conselho dos Caternos Setoriais. E nós, a comissão organizadora, vamos entrar em contato com vocês para manter a agenda e pensando que todos estejam presentes nas próximas reuniões. Então, para já dar início à nossa tarde, o professor Ayrna Lula, então, iniciar e apresentar para a gente o conteúdo. Boa tarde Obrigada pelo convite Pela presença Eu queria iniciar Agradecer na Tatiana A essa leitada O convite Queria dizer a vocês que faz um ano Que eu espero que convive No ano passado eu já pensei Que iria ser convidada Mas eu venho com muita alegria E queria também agradecer A participação do meu companheiro de mesa E na realidade Quando conversou Com ele sobre a primeira vez Inclusive as primeiras correspondências A gente tinha uma indicação De trabalhar fundo de cultura E conferência estadual de cultura Então eu vou pedir licença Para dividir o meu tempo Para conversar sobre isso Mas como mesa de base E exercitar mais um Eu estava dando um relatório De cinco minutos De as ações da Secretaria de Cultura Nesse ano E eu gostaria de Iniciar a reunião Colocando uma coisa bonita Um trabalho Muito bom É um videozinho Obrigado por assistir 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 Anda que ou não Vamos começar pela conferência estadual de cultura Que foi um dos assuntos que a gente colocou Então o governo está convocando uma conferência estadual de cultura Nós já fizemos até agora oito conferências regionais e deveremos agora, em 14, 15 de março, fazer a conferência estadual de cultura para definir um plano estadual de cultura. Então, eu fiz aqui um relatóriozinho de imagem para a gente dar uma olhada. Então, podemos... Eu tenho como passar? Não, é você mesmo? Tem? Alta tecnologica virando ali? Nós estamos utilizando os eixos. Começamos em março, ou em novembro, em Natal. Fizemos uma reunião com todos os representantes dos municípios para desfalar o processo. Aí, a José Milton trabalhando com a gente nessa questão. Também tivemos a participação de Henrique José nessa palestra com todos os municípios presentes. Aí estamos também. E Ivanira é a nossa representante, a coordenadora da conferência estadual, que você foi a passada, não é isso? Do ministério, que foi a Bruna daqui, não é? Então, a partir daqui, nós definimos conferências regionais e regiões de mobilização. A essa altura, nós já fizemos mais de oito conferências. Aí, da Santa Cruz, a conferência em Paulo dos Ferros. Do lado direito estão os municípios que participaram e aqui embaixo estão os municípios que não compareceram. Nós estamos fazendo uma repestagem. E ontem mesmo se realizou, em Martins, um novo encontro para ver se a gente agrega a outros municípios que não tinham se pronunciado sobre o assunto. A coordenação das conferências sempre esteve a cargo da Secretaria Municipal de Cultura e do Secretário de Educação. Aqui, a reunião de Martins, que foi feita em Rio de Janeiro, o Marizal Existosa, Jean Luiz de Campo Grande, Norinalda estava lá com a gente, o presidente da Casa de Cultura, do Ponto de Cultura também, que funciona na Casa de Cultura, Caraúba de Apubi. Foram reuniões de mobilização. Essa foi a regional do Mochoró, que abrangeu esses municípios todos que estão do lado direito. Foi coordenada por Clédia Barreto, presidente da Fundação de Cultura. Nessa reunião, não compareceram os municípios que estão acolados ali embaixo. Trabalho dos grupos lá no teatro. Aqui, mobilização em Grosso de Macau, no teatro e na Casa de Cultura, Angipos e Lages. Essa foi a regional de Santa Cruz. Os municípios presentes estão ali do lado direito. A diretora da direita foi quem fez a coordenação. E os municípios faltosos estão registrados de baixo, mas estão sendo convocados para uma segunda repestade. Segundo tempo, estou chamando de segundo tempo. São José de Campes, que está presente aqui, né? A Casa de Cultura fez uma reunião bonita. Santa Daniela prestesou. Goianinha fez um... Acho que bateu o recorde na reunião de mobilização. Tinha mais de 100 participantes. Nova Cruz de baixo. Regional de Açú. Secretário de Cultura do município foi quem coordenou. Os municípios presentes e os saudosos. Estou registrando bem os saudosos, porque nós estamos num momento de refrescar. Santana, no Mato e Florânia. Foi reunião de mobilização. Embaúca dos Batistas. Serra Negra do Norte. Regional de Caicó. O Magão estava lá. Daniela estava sob a sovidente. Foi coordenada pelo custódio da Casa de Cultura. Foi uma conferência muito importante. Quase nenhum município faltou. Essa foi a do Jardim de Cividó. Eu vou ter só um convitezinho. Foi bonito. Paredes e cruzeças. Reuniões. Regional de Vão Câmara. Secretário de Educação do município foi quem coordenou. Regional de Natal. Roberto Lima, secretário de Estado municipal e Marcos Sáforo, coordenadores do município presente. Cuidado no Teatro de Cultura Popular. Marca aí, fechou no Guarretano, mobilização. Essa foi a conferência de ontem, em Martins, no Segundo Tempo, onde compareceram João Dias, Antônio Martins, São Miguel, Marcelo Teixeira, Marisal e Rodolfo Fernando. Municípios que não tinham se pronunciado ainda, não tinham feito nem conferências municipais, nem tinham comparecido à regional. Então, eles compareceram. Mesmo assim, nós ainda temos esses arrolados aí embaixo que não compareceram. e os artistas que se apresentaram ontem, eu não conheço, fiquei muito bem impressionado com as fotografias, são muito bonitas. É um grupo de lá de Martins, inclusive um figurino muito bonito. Nós vamos fazer Bom Jesus no dia 7 de março. Estamos convocando esses municípios. Quem está coordenando é doutor, secretário de Educação de Bom Jesus, que foi escolhido pelo Espaço Geográfico, que representa a comunidade dessa região toda. Aqui já houve uma reunião, uma organização em Bom Jesus também. E o Segundo Tempo, em Serro Corá, no dia 6, vai estar sendo coordenado pelo secretário de Educação de Serro Corá e os municípios São Luís. Estão postos aí. Sim, eu estou dando conta de que durante o mês de janeiro nós não tivemos feio. Particamos bastante, mas sem ter feio. Na realidade, nós trabalhamos com os eixos da Conferência Nacional e conversamos, além dessa conferência, conversamos sobre uma série, sobre o Fundo Estadual e Cultura, uma série de editais que nós estávamos abrindo, como os agentes de leitura, que estão aqui, cujo edital está aberto. Um trabalho que nós estamos fazendo com os municípios para a organização dos índios municipais e todas as armas e brazões. Sobre o edital do Carnaval, que eu acho que foi muito bom conhecimento. Um edital de publicações que está aberto na página da Fundação Zé Augusto. E divulgamos bastante a página da Secretaria, porque é através dela que nós vamos manter contato com todos os equipares da cultura do Estado do Rio Grande do Norte. O que nós temos como resultado preliminar desse trabalho é que nós fizemos oito conferências regionais, fizemos 40 reuniões de mobilização. A nossa ideia é que nós conversamos com 1.200 fazedores de cultura. Bem bem, estava lá no da sua cidade, né, Anandine? Nesse segundo tempo, estamos reunindo mais em três municípios. Os estados, em três cidades, os municípios se faltaram. A conferência estadual está marcada para 14, 15, 16. Espero contar com a presença de vocês todos. Vai ser no TCP. Peixe já conseguiu a presença no dia de 16. E vamos seguir trabalhando com o texto de termina. Então, essa era a primeira notícia que eu queria dar. Quanto tempo eu passei? Segunda sonda, a gente tem condição de botar o relatóriozinho? Um dos assuntos da pauta das três cidades reuniões. Obrigada a esse curso que nós vamos fazer agora em parceria com o Ministério, de elaboração do projeto. E o Ministério está nos dizendo que nós formamos. Se candidatos demais. Até o pessoal que está trabalhando já está autorizado a renegociar, mesmo com custos para o governo do estado, uma nova rodada, um novo tempo de trabalho na elaboração do projeto. E a partir do fundo é absolutamente necessário essa qualificação. que nós vamos fazer a cultura acontecer com a criação da Secretaria Extraordinária da Cultura. E uma das principais realizações da nova pasta foi o Agosto da Alegrinha. Um mês inteiro de arte a todo o dos rostos, com grupos locais e de estados e vizinhos. Foram realizadas mais de 400 ações culturais por toda a cidade. Os shows na praça do teatro Alberto Maranhão foram os eventos mais procurados. A virada chegou também da Lei Câmara Cascudo de Incitivo à Cultura. Você consegue realizar projetos pequenos, médios e grandes. Até porque os projetos maiores, como esses autos, como o Agosto da Alegrinha, como o Feira do Livro, festivais de música, trazer pessoas que são muito onerosas, artistas reconhecidos nacionalmente, não seria possível sem a Lei Câmara Cascudo. Então, ganha um artista, ganha a empresa patrocinadora, ganha o gestor público, ou seja, o governo, e ganha a comunidade, que pode assistir gratuitamente, isso é um fator muito importante, assistir gratuitamente a grandes estratégias. Os recursos destinados somaram 6 milhões de reais. 3 milhões e meio garantiram o financiamento de vários projetos e grupos culturais, fortalecendo a produção artística na capital e no interior. Além de apoiar os projetos, o governo resgatou a função do Estado como realizador de obras, investimentos e projetos importantes para a cultura. A reforma da Cidade da Criança foi retomada. O projeto de restauração da Biblioteca Câmara Cascudo já está garantido para 2012. Os livros e a revista Preá voltaram a ser publicados e a Orquestra Sinfônica voltou a dar concertos. A Pinacoteca do Estado retomou a agenda de exposições. Os projetos Arte Potiguar no Mundo e Público é Privado aproximaram do público artistas e acervos potiguares. O prêmio R.M. Junino garantiu a alegria de dezenas de arrasta-pés nas festas de junho. Os shows do Projeto 6 e Meia fizeram o maior sucesso em Natal e Mossoró. E o ano musical está sendo fechado com uma atração de primeira classe. O projeto Piano na Estrada com 12 concertos do solista Arthur Moreira no interior e na capital. Mas talvez a melhor notícia do ano para a cultura potiguar tenha sido a criação do Fundo Estadual de Cultura. O fundo vai financiar projetos artísticos, eventos culturais e outras formas de lazer. Os recursos estão estimados em 15 milhões de reais e serão administrados por uma comissão de controle com a participação do governo e dos artistas. Os recursos serão divididos meio a meio entre a Grande Natal e o interior. É a realização de um velho sonho dos artistas e produtores culturais potiguares. O governo do Rio Grande do Norte reconstruir e avançar. Pronto, esse foi o nosso relatório das nossas atividades. E agora passamos para o terceiro assunto da nossa conversa, que é o Fundo Estadual de Cultura. Então, nesse documento, ele já coloca alguns indicadores. O fundo é um desejo e um sonho antigo de todos os artistas do Estado do Rio Grande do Norte. A governadora se comprometeu com a criação do fundo num debate que houve na Casa da Ribeira durante a campanha. Se alguém tiver aqui, deve se lembrar disso. Inclusive, eu fiquei muito aflita porque o debate que estava presente era Carlos Eduardo. E Carlos Eduardo dizia que tem o Fundo de Cultura já criado. E eu disse que não tem. Será que tem? Eu não sei. Mas, na realidade, não tinha. Eu sei. Eu fiquei aflita. Bom, e aí o fundo foi criado em dezembro, a lei foi sancionada para a Assembleia. Não houve discussão sobre o fundo porque eu não tinha certeza se ele iria ser apresentado. Eu não tinha uma sinalização do governo do Estado de que ele iria ser apresentado neste ano. e aí preferi optar por uma não discussão, não abrir discussão. Uma outra coisa que estava preparada também para ser encaminhada à Assembleia Legislativa não foi, que era a criação da Secretaria de Cultura. Nós continuamos como secretaria extraordinária. O fundo foi criado. Na campanha, a governadora tinha se colocado com recursos da ordem de 1% de determinados tributos, mas o setor jurídico da fundação, ou da fundação, não, do governo do Estado, optou pelo respeito à Constituição, que só permite até 0,5%, 0,5%, 0,5%, 0,5%. E isso, em termos de hoje, seria um recurso da ordem de 12 milhões de reais que estariam disponíveis para a ação cultural no ano de 2012. Se junta esses 12 milhões, os 6 milhões da lei Câmara Cascudo, e eu espero que a gente chegue ao final do ano dando conta desse montante de recursos que passa a ser bastante volumoso. São 12,6, 18, praticamente 20 milhões de reais que estão previstos para este ano. Ele tem um corte, que não é um corte comum nos outros estados, mas ele traz em si, e a insinção da governadora foi exatamente para essa correção, dessa crítica que a gente faz das leis nacionais, que os recursos que consertam os centros seus não são distribuídos equitativamente para o país como um todo. Então, nós apresentamos um corte de 50% para a região metropolitana e 50% para os outros municípios. Também, na própria lei, há umas reservas de domínio para aquelas ações de cultura que são necessárias, que são importantes, mas, em geral, elas não são objeto de interesse e da produção cultural. Por exemplo, bibliotecas, ficou com 5%, bandas de música, com 5%, e bem-me achou muito ruim, ficou muito comido. Foi bem-me. Fiquei a mais, né? 5%, museus também, 25% e patrimônio arquitetônico, 15%. Então, sim, na questão da gestão, há uma comissão composta de nove membros, quatro eleitos pelos produtores culturais, pelos artistas, representando as regiões do Estado do Rio Grande do Norte, e cinco quadro também do governo. E a secretária de Cultura preside a comissão. Acho que é isso, o mais importante, o mais destacado. 10 minutos também. Não, ainda tenho 10 minutos? Parece que eu já terminei. Seu 10 minutos, eu achei que você já tinha que correr e terminar. Então, eu acho que, sim, a comissão gestora eu conversei, e a regulamentação, no processo de criação, já havia um embriãozinho de regulamentação, mas ela está sendo trabalhada pelo pessoal da área jurídica da fundação, para complementar, para a gente fazer essa regulamentação. Quando ela estiver pronta, eu vou disponibilizar na internet, para quem quiser dar alguma fitata. Aliás, esse é um procedimento que nós estamos adotando na fundação. Os editais, antes de serem publicados, eles são disponibilizados na internet. Tenho recebido sugestões, e tenho incorporado todas as sugestões que recebi, tanto para o edital de publicações, como para o edital junino, como para o carnaval. Depois de incorporar essas sugestões, que sempre são boas, são inteligentes, são procedentes, a gente que publica o edital. Então, com relação ao fundo de cultura, a nossa intenção também é a mesma. Quando a gente tiver com esse documento finalizado, disponibilizaremos para ouvir os artistas e os produtores culturais. e as pessoas de boa fé, e as pessoas inteligentes e todas. Bom, mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. A gente faz uma dinâmica que termina a sua fala, aí faz a fala de Rubens, e aí a gente abre para a plenária, então, perguntar. No mesmo sistema que nós fizemos de manhã, quem não estava, Éssu está aqui pela plenária, Tuiane também está ali na câmera, e aí, quem quiser planejar a sua pergunta, se inscreve com os dois, e depois que Rubens fizer a apresentação dele, então, a gente abre a plenária para essas perguntas. Obrigada, professor Isauro. Vou passar, então, para o professor Rubens, agora. Muito obrigado ao fórum, pela oportunidade, Saudações da Secretaria da Cultura, boa tarde para todos e para todas. Eu fiz um PowerPoint, e vou deixar, aliás, já deixei com a coordenação do evento, alguns arquivos que seriam interessantes que o fórum tivesse. Eu não sei, acho que daqui mesmo eu consigo controlar a maquineta, né? Bom, então, vamos falar sobre os fundos orçamentários e, em especial, sobre os fundos estatais do FEC. A definição, no sentido do orçamento brasileiro, os fundos, os instrumentos orçamentários criados por lei, que vinculam recursos especificamente para certos programas, projetos ou atividades. Isso é a definição que os fundos, a gente trabalha no processo orçamentário brasileiro. A base constitucional dos fundos é a própria Constituição Federal. Ou seja, os fundos têm o maior amparo que se pode ter na justiça do país. É a própria Constituição Federal. No artigo 149, parágrafo 4, em sítio 1, diz que os fundos devem estar contidos nas leis orçamentárias. No artigo 154, em sítio 9, os fundos devem ser instituídos por autorização legislativa. Isto é, todos os fundos são instituídos por lei. Além da Constituição, a base legal orçamentária maior do país é essa lei em 4.320, de 1964. Ela é tão boa que até agora não se mexeu nela. Ela foi um dos últimos atos de sanção de lei do presidente João Goulart, no 13 de março de 1964. E ela determina as normas de elaboração dos orçamentos no país. O artigo 71 dela define o que é fundo, que é mais ou menos aquilo que ele pediu. O CPP2 obriga que os fundos sejam incluídos nos orçamentos. O CPP3 diz que os saldos dos fundos passam ao ano seguinte para o próprio fundo, isso é muito importante. E o artigo 74 permite aos fundos terem normas peculiares às suas naturezas. Não se pode ter normas liguais para o fundo de saúde, o fundo de cultura, o fundo de obras. Então, cada fundo ele fica aberto para criar suas próprias normas. Os fundos no orçamento do Estado são 28 fundos. Eles representam perto de 35% do orçamento geral do Estado. Eles são mais ou menos 3,3 bilhões e sobre o total de 9,4 bilhões a 35%. Os maiores fundos são o fundo de saúde, que é 1,3 bilhão e o fundo do império de pensões e de aposenturias, a 917 milhões. só esses dois fundos dão 24% do orçamento geral do Estado. Isso é importante para que vocês tenham consciência de que ter um fundo não resolve o problema. Se fosse assim, da saúde estava resolvido. Ok? chegamos na final ao nosso FEC, que é a lei complementar a 460 de 29 do 12 publicado no diálogo de 30 de dezembro. a receita. 0,5% do ICMS do Estado. O Estado arrecada do ICMS e fica com 75% e passa 25% para os municípios. Pela estimativa do ICMS que está no orçamento que foi aprovado neste ano, isso está cerca de 13 milhões. Além disso, o fundo pode receber subvenções, auxílios, contribuições, doações, legados, transferência de convênios, contratos, acordos. Os saldos orçamentários de anos anteriores passam para o fundo e o artigo 6º autoriza que esses recursos sejam remanejados por decisão da comissão gestora. Esse é um instrumento importantíssimo do fundo na comissão gestora. Isso nos dá a seguinte apertura, por exemplo, um banco pode colaborar com um fundo de... pode aportar recursos ao fundo de cultura. E alguns fazem isso. Segundo ponto, arrecadação e movimentação para os recursos. A Secretaria de Tributação arrecada, no caso do ICMS, e repassa mensalmente para a CEPLAN. Esse repasso tem que ser mensal. Fica aberto, então, na CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento e-Finanças, com a conta específica sendo titular o representante legal do órgão responsável ou a entidade gestora. Qualquer daquelas fontes de receitas podem ser colocadas nessa conta específica. Esse recurso tem vigência anual com repasse do saldo ao ano seguinte. A utilização dos recursos. 50% é o que diz a lei para a região metropolitana de Natal e 50% para os demais municípios. Nos dois casos, 40% para projetos governamentais do Estado ou dos municípios. 15% para o patrimônio arquitetônico tombado. 5% para o sistema estadual de bibliotecas 5% para as bandas 5% para o museu e 30% para demanda pública por meio de digitais. Eu estou correndo que o tempo é bom. Tem algumas coisas interessantes na lei que eu achei que foi bem destacar. A aquisição ou instalação de equipamentos só pode ser financiada para entes públicos ou privados de utilidade pública definida por lei. O apoio à iniciativa privada só pode ser feito com processo seletivo com convocação pública. Quais são os passos para se habilitar? O empreendedor tem que apresentar uma cópia do seu projeto das suas competições dando a natureza os objetivos os recursos financeiros e materiais humanos empregados a contrapartida que ele vai oferecer para o financiamento público a comprovação ele tem que assegurar que cumpre a exigência digital digital isso tudo para aprovação e fixação do valor do financiamento. Aprovado é emitido um certificado que a pessoa se habilitou ou a entidade um cronograma de desembolso pode ser fato mensalmente três em três meses ou a vez só e tudo isso vai servir para a futura fiscalização. para receber o recurso do fumo tem que haver uma conta corrente específica aberta em nome do proponente em banco indicado pelo Estado que eu acho forçadamente será o banco do Brasil que o Estado trabalha com o Brasil e com a finalidade exclusiva de movimentar o recurso do fumo a titularidade da conta não pode ser transferida salvo se a pessoa deixar a tal entidade. A comissão gestora ela faz a análise e a pré-seleção de projetos ela comporta como a secretária já disse pela secretária de cultura como presidente dois da fundação alguns podem ser funcionários efetivos ou que estejam cedidos da fundação dois do Conselho de História de Cultura e quatro da classe artística. Aqui tem um detalhe interessante aonde é o negócio vermelhinho aqui são nove esses dois do Conselho de História de Cultura eu chamo a atenção que eles são importantíssimos porque no caso de matéria que for para voto em Conselho isso é bastante comum basta puxar um do Conselho e já dá cinco e tem a comissão de controle que ela tem com função homologar a utilização dos repassos efetuados pelo fundo aí é um da fundação de Augusto Augusto um da controladoria regional do estado um da procuradoria do regional do estado um da deputação e um indicado pela comunidade artística cultural nomeado pelo governador aí o estado dá um banho dá uma olhada a lei ela tem disposições finais que é muito interessante eu sempre tenho muita atenção nessas disposições finais das leis porque elas ficam lá no fim como o nome diz e às vezes o chefe vai lendo a lei daqui pra frente não tem mais nada aí deixa de ver coisas importantes como na lei do fundo nesse capítulo final exposição finais toda a documentação do projeto dos projetos fica aberta a consulta pública a expressão a expressão que está lá é toda a documentação essa expressão eu vou deixar com vocês um dos artigos é isso aí de forma mais mais espichada não caberinha dois passos de tempo agora e também a íntegra da lei após a aprovação do sistema nacional de cultura que deve que é uma discussão que vem pra frente aí o estado terá 180 dias para adequar a lei do FEC ao sistema nacional de cultura isso é um prato interessante de se observar também e autoriza o governo estadual a abrir crédito especial de 20 bilhões para 2012 para financiar as ações do FEC o crédito especial é um dos dois tipos de créditos adicionais que por sua vez é um é um dos instrumentos pra se pra se remanejar pra se atualizar com o orçamento o orçamento não pode ser uma coisa rígida então nós temos créditos adicionais eles são de três tipos suplementares quando falta dinheiro no canto e tira do outro coloca lá ou então quando tem acesso a arrecadação ou no convêncio os créditos emergenciais caso de enchente tragédia né e os créditos especiais que abrem recursos para para aquilo que não havia na marca do estado quando o orçamento foi feito e votado o fundo foi criado por uma lei de 29 de dezembro de 2011 e o orçamento foi elaborado pela secretaria de planejamento em julho mandado pra assembleia no dia 15 de agosto e já tinha sido aprovado já tinha sido votado na assembleia e já tinha sido devolvido pra governadoria então prevendo a criação de uma nova secretaria pode se abrir com crédito especial o que a lei diz é que o governo está autorizado a abrir crédito especial de 20 milhões ok para o fundo e aqui eu acho mais importante é o controle social e participação tá vendo o fundo não resolve o problema a existência do fundo não resolve problema nenhum é preciso que se tenha uma participação um controle social e uma participação nesses fundos agora controle e participação exigem fiscalização pra fiscalizar é preciso conhecer e acompanhar se alguém tá pensando em trabalhar com a lei do fundo do fundo do estado da agricultura eu sugiro que no mínimo esse pouco material que eu vou deixar aqui seja estudado é preciso acompanhar a composição dos colegiados ainda não foi formada a primeira a primeira comissão gestora não é secretaria? ainda não e ela e ela tem e ela tem e ela tem obrigação fazer o regimento interno o regimento interno o regimento interno é é ele que faz as coisas funcionárias então a composição daqueles colegiados é preciso atuar no conselho estadual de cultura pela presença do conselho estadual de cultura uma comissão gestora abre-se mais um espaço para o conselho é mais uma oportunidade mas é mais uma responsabilidade outra coisa pastorar as edições dos anunciais quem trabalha com finanças quem trabalha com coisa pública tem que se dar ao trabalho ou ter alguém que se dê ao trabalho de pastorar a neurodicial diariamente e pastorar o comportamento do ICMS que é a grande receita do fundo aí você tem o portal de transparência do governo do estado você tem o próprio a própria secretaria de mudação o site dela o site são de fisco indicado dos fiscais estaduais o banco do brasil tem um sistema de informação que dá mensalmente o que foi repassado para cada estado e a secretaria do jesus nacional também além disso tem relatórios da lei de responsabilidade fiscal um é trimestral e outro quadrimestral tudo isso é publicado e tentar viabilizar instâncias de avaliação no fundo é muito importante monitorar e avaliar o que não é avaliado não melhora costuma piorar ainda no controle social e participação além do que o que eu vou chamar a atenção que eu volto a chamar a atenção o artigo 7º parágrafo 4 da lei diz que a elaboração do regimento interno será feita pela primeira comissão gestora a primeira comissão gestora é que vai traçar as normas de funcionamento dela própria ok o artigo 11 diz que haverá divulgação contável quadrimestral com relatórios sobre os projetos beneficiados isso aí é a lei a própria lei o artigo 19 aquilo que eu disse lá atrás consulta pública de toda a documentação dos projetos financiados e o artigo 22 é aquela adequação do fundo quando sair o sistema da farmacultura ele tem que ser adequado em 180 dias os arquivos que eu vou deixando que eu já deixei no computador ali uma pasta que eu chamei de CUP de fórum em fevereiro de 2012 é a íntegra da lei do fundo estadual de agricultura um arquivo de adobe um pdf o texto ampliado que eu já falei sobre a disposição é isso aí mais despichado a tabela com os valores de todos aqueles 28 fundos o texto ampliado em ordem e uma tabela em excel com todos os fundos todos os fundos 28 fundos e o powerpoint da disposição então é isso aí eu acho que o trabalho para vocês está só começando muito obrigado obrigada muito queria ressaltar aqui uma informação agora que em espaço muito de tempo tanto não dá para falar sobre tudo e sobre a profissidade que é o fundo estadual de cultura muitos de nós já viemos acompanhando há algum tempo especialmente as primeiras discussões sobre o sistema nacional de cultura e o fundo para a cultura claro que é é uma conquista que como o Rubens bem ressaltou se a gente não cuidar se a gente não fiscalizar se a gente não participar ativamente das decisões a tendência não é melhorar então cabe a gente a cuidar para que ele realmente atenda as nossas necessidades foi esclarecido que 30% dos 0,5% do ICMS vão para editais e segundo a professora Isabel esses editais serão abertos para que a gente opine diga que está bom se está ruim e tudo mais e que dê propostas para que se melhore os editais contudo essa adaptação a gente tem uma previsão federal de aprovação do sistema nacional de cultura e a gente já ouviu muito falar sobre aqueles percentuais dos fundos e no sistema nacional de cultura vai existir a orientação de que os fundos estaduais de cultura sejam da magnitude de 1,5% dos recursos do orçamento do Estado ou seja hoje a nossa lei foi feita num molde dentro de um pensamento possível para a época e a forma que foi e agora a partir da aprovação do sistema nacional de cultura o Rio Grande do Norte terá 180 dias para adaptar a sua lei do fundo a esta lei maior que a lei do sistema não é isso? posso comentar alguma coisa? eu só vou fechar então para ver você já pode comentar na segunda então queria só aleitar isso acho que tem uma outra informação para levantar para vocês importante que é a Conferência Estadual de Cultura eu como conselheira do município participei da conferência regional e foi bastante surpreendente ter representações dos municípios contudo uma baixíssima representação de nós não vi quase ninguém da área cultural na conferência regional de cultura que abarcou Natal e que foi organizada por Natal eu entendo que da nossa parte às vezes a gente fala ah, faltou divulgação ah, eu não soube ah, foi muito cima contudo lemos muito pouco jornal acessamos muito pouco sites oficiais e aí isso aqui eu compartilho com vocês enquanto coordenadora do fórum o quanto eu percebo que a gente às vezes não se faz presente e essa presença eu estava dizendo aqui na nomeação da cadeira do fórum a pessoa disse mas eu quero botar meu nome eu disse mas não é a gente que bota o seu nome é você que bota a sua presença quem faz sua nome para lá então eu só queria aleitar esses pontos a gente vai abrir para as perguntas eu já vou abrir para a professora fazer o comentário sobre o que eu disse e aí os meninos não sei quem está coordenando eu queria comentar três coisas da própria lei que foi colocada aqui por o público primeiro e por você também primeiro a adequação a aos 180 dias para adequação à legislação quando for aprovada pelo governo federal reiterar que o percentual foi de 0,5% porque esse é o percentual previsto na Constituição Federal e a nossa intenção efetivamente é que quando for aprovado o sistema nacional a gente se adere além desse desse item dessa questão tem outra questão que é importante para a gente que está no sistema nacional e que estava previsto no fundo mas que foi retirado no momento final lá na Assembleia Legislativa que era a possibilidade dos benefícios das empresas beneficiadas pela lei que é o Manacascudo é optar por depósitos no fundo isso é uma coisa importante porque aumenta o fundo muitos recursos da lei que é o Manacascudo não são utilizados então eles podem vir para o fundo e facilita muito muito mesmo o acesso dos produtores dos artistas a esses recursos porque a lei da Manacascudo o acesso é mais difícil né porque os volumes são mais brutosos precisa de prestígio precisa de grandes entendimentos com as empresas e isso não dá o acesso a todo mundo tanto é visto que neste ano por exemplo nós disponibilizamos 6 milhões foram captados 4 milhões e estão entre o 9 e 10 projetos então são projetos caros muito caros né e que em geral a maioria dos produtores culturais não tem não tem acesso e também esses projetos em geral tirando Santa Luzia do Mossoró estão todos quase aqui em Natal não tem nada para o interior não tem nada nem para os outros municípios a grande Natal se esses recursos não é assim aqui um conselheiro não é assim então se esses recursos viessem para o fundo o acesso seria mais fácil porque vai ser através do edital inclusive a parte que cabe ao governo muito provavelmente será através do edital do mesmo tipo certo porque não porque o governo já está trabalhando assim né já fez tem um edital de publicações fez um edital de São João fez um edital do Carnaval vai fazer esse ano para o Agosto da Alegria um edital também e vai fazer já já está aqui no fim do mês um acordo é bem estruturado fiquem atentos essa era a primeira coisa que eu queria dizer que além da atualização do percentual quando a gente voltar a lei Câmara quando for aprovado o sistema nacional nós vamos ter a possibilidade de colocar de novo no fundo a possibilidade das empresas optarem para deixar os recursos do fundo em vez de fazer a captação direta com o produtor empresário crédito suplementar sim crédito suplementar a disposição da governadora era que esse ano o fundo funcionasse como o professor Rubens explicou muito bem eu aprendi muito obrigada eu quero a cópia eu quero a cópia daqui para frente a conversa vai ser por aí o fundo não funcionaria esse ano mesmo que ele fosse aprovado pela Assembleia Legislativa ele não funcionaria esse ano porque ele não estava na proposta do orçamento desse ano e já tinha sido entregue antes do fundo ser criado então o governo decidiu botar na própria lei e aí eu tenho uma ajuda importante porque eu sofri isso quando estava na FAPERN uma história de um fundo de lá que andou para um lado andou para o outro e eu não podia executar por conta de não estar no orçamento eu tive a atenção de colocar na própria lei o dispositivo que permitiria que ele funcionasse esse ano que é esse exatamente esse dispositivo que autoriza até 20 milhões de reais mas vai ser colocado o que foi efetivamente os 0,5% não acredito que seja mais sinto isso é importante para vocês saberem que o governo está interessado em executar ele não só propôs para cumprir uma comércia de governo mas ele propôs para executar então nós estamos aliados a vocês o governo está aliado à ação cultural no sentido de executar as políticas de ação cultural do Estado tinha outra coisa para dizer que eu não me lembro mas vamos ver se eu me lembro daqui para frente bom vamos iniciar as perguntas antes eu preciso fazer um pedido só para exercitar a disciplina da gente a escola tem uma recomendação para não entrar aqui com comida ou bebida não tem gente trazendo copia ou com café então vamos evitar isso aí não custa muita coisa não o primeiro escrito aqui é o Anderson Foca vamos lá boa tarde eu faço parte da associação do Doral do Sol me chamo Anderson Foca eu tenho umas três perguntas em uma na verdade que no final do ano passado o fundo a gente ficou feliz que houve uma movimentação para que o fundo saísse mas a coisa aconteceu muito rápido e a gente teve pouco tempo para estudar o fundo e sempre pedem que a gente participe que a gente estude que a gente indique e foi realmente rápido o professor já meio que explicou que precisou fazer o lance meio a topo de caixa rápido ali mas ficaram uma série de dúvidas que eu acho que os dois da mesa vão conseguir responder a primeira é sobre como vai ficar a lei Câmara Cascudo versus fundo de cultura ficou ficou meio turvo para mim de onde vai sair o recurso da lei Câmara Cascudo se ele vai sair do fundo e vai um pedaço para lá ou se não essa é a primeira pergunta a segunda é um problema que a classe vem ano a ano sofrendo porque a lei Câmara Cascudo não tem um gatilho que dispare o valor e publique esse valor assim que o ano termina assim que o ano começa a governadora tem sempre que assinar a renúncia e se tem uma previsão para que a governadora assine essa renúncia para que a gente não congestione segundo o semestre como vem ano a ano acontecendo porque a renúncia sai muito demora muito então a gente tem que tirar o título antes aí a empresa também pede 50 dias para pagar resultado que de agosto a dezembro a gente tem praticamente toda a concentração de eventos via lei Câmara Cascudo CD's e shows acontecendo sempre nos três últimos meses do ano acho que de três projetos eu tenho um chamado Festival do Sol que acontece em novembro o Mada é 15 dias antes o MPD que foi junto com o Mada o ano passado o Música no Ar que é da Valéria foi na quinta-feira sendo que sexta era o Festival do Sol ou seja uma confusão de datas por conta dessa falta dessa falta de gatilho da verba da lei Câmara Cascudo que tem sempre que ser assinada se não tinha como nessa nesses 180 dias de repente da secretaria que isso seja uma coisa né virilei que não precisa ser governador assinado e a quarta coisa eu gostaria muito de ter participado da reunião da conferência eu sempre participo quando estou aqui quando posso quando não estou em turnê mas o e-mail chegou na hora da conferência professor eu juro chegou duas da tarde a conferência era duas da tarde fica impossível a gente participar porque realmente e não sai um jornal não sai lugar nenhum eu recebi por e-mail da assessoria da fundação mas realmente foi uma fase de comunicação não sei de quem ou da da organização da parte da FUCAR mas foi um problema não foi isso aí não foi legal e uma última coisa já que eu não vou ter já que eu não vou ter nova oportunidade eu queria elogiar